Meus amigos, eu estou bem. Estou acompanhando, inclusive, o que está acontecendo na minha tanhará. Por exemplo, a situação do Hospital Maternidade Santa Terezinha. Eu estou sabendo. Há denúncias de má administração dos recursos hospitalares, além das pailas graves na limpeza e enxergação. Quando eu voltar, irei fazer uma revisão completa, mais uma revisão completa na gestão. Uma auditoria dos recursos, controle eficiente dos estoques e uma equipe de limpeza qualificada. A tanhará merece um sistema de saúde digno. Eu sou médico e sei como resolver esse problema. Já disse e repito, nenhum filho vai participar da minha gestão. Eu vou votar. Com fé em Deus.